Boa tarde, vamos começar? Pessoal, eu vou chamar agora o Marcos Degô, ele vai ser o moderador dos próximos painéis. O Marcos Degô, ele é consultor legislativo na Câmara dos Deputados licenciado, ele é professor adjunto na University of Central Florida, ele é co-presidente do Instituto Calu Degô de Política e Estratégia, ele já serviu como assessor de assuntos internacionais na Presidência da República, ele foi secretário-geral na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, foi oficial de inteligência na ABIN, pesquisador senior no United Nations Institute for Disarmament Research e possui dois livros publicados sobre combate ao terrorismo nas relações internacionais. Então, bem-vindo, Marcos. Muito obrigado. É uma alegria muito grande estar com os senhores e as senhoras aqui hoje, dando continuidade a esse evento, que eu reputo de extrema importância. E eu tenho a extrema satisfação de poder ser o moderador em um painel com duas grandes figuras do cenário político e econômico nacional. Então, eu gostaria de chamar, para compor a mesa, o governador Marconi Perillo. Salva de palmas, por gentileza. O governador Marconi Perillo é o governador de Estado de Goiás, pela quarta vez. Já foi deputado estadual, federal, senador, possui uma longa experiência na vida pública nacional e, ademais, é presidente do Consórcio de Desenvolvimento do Brasil Central, que é o primeiro consórcio entre estados do Brasil e reúne os governos do Distrito Federal, de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins. Um convidado, então, do maior garbo. E gostaria também de chamar, para compor a mesa, o doutor José Olimpio Pereira. Salva de palmas, por gentileza. O doutor José Olimpio é o CEO do grupo Cadiz Suiz do Brasil e possui uma sólida, extensa carreira no segmento bancário, começando nos dias de 1985, ainda no Banco de Investimentos Garantia, engenheiro civil pela PUC do Rio de Janeiro e possui também uma conexão com a casa. Ele tem um MBA pela Harvard Business School. Então, está em casa. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Olimpio para que ele possa discorrer sobre as alternativas ao crescimento econômico. Bem, queria agradecer muito o convite aos organizadores. É uma honra e uma alegria estar aqui de volta à Harvard depois de ter saído daqui a 26 anos, esse ano. Foi uma experiência fantástica na minha vida. Mas também queria aproveitar essa oportunidade para registrar e agradecer ao Jorge Paulo Leman, que está aqui na plateia. Jorge, há 31 anos atrás, me deu a oportunidade de trabalhar no Garantia. Foi um fator que mudou a minha vida, daquele engenheiro civil perdido na época, que não sabia bem o que fazer. E aquilo foi muito legal. Então, queria dizer que estou muito honrado com a tua presença e te agradeço pela oportunidade. Também queria dizer que tenho imensa satisfação de estar dividindo esse painel com o governador Marconi Perillo. Tive a oportunidade de, profissionalmente, já há alguns anos, interagir com o governador, apoiar o Estado nas suas necessidades de capital. E conhecer a sua gestão. E tenho profunda admiração pelo que o governador está fazendo no Estado. Fico muito contente de a gente estar tendo a oportunidade aqui de ouvi-lo falar. Então, é uma honra para mim, governador, estar com o senhor aqui. E, finalmente, queria agradecer a presença da minha esposa, Andréia, e do meu filho, José Antônio, que me acompanham aqui nessa viagem e que me deixam muito feliz também. Então, para a gente entrar no tema de onde virá o crescimento brasileiro daqui para frente. Eu era da tese, e até dei uma entrevista recente em São Paulo sobre isso, que até calhou de ser publicado no dia da grande primeira manifestação, de 15 de março, que, para o país retomar o crescimento, era preciso de uma mudança de governo. Aquele governo, até então, era incapaz de criar um ambiente para o país voltar a crescer. E não era uma crítica pessoal, era uma crítica, era uma constatação. e, desde então, as coisas se encaminharam de tal forma que aquela chance de mudança de governo que, no início do ano, eu só via possível em 2018, parece que vai ser possível mais cedo. Eu tenho, nesse momento, uma alta probabilidade. E em que essa mudança de governo pode ter chance de dar uma retomada do investimento? Porque a gente precisa, urgentemente, de endereçar uma agenda de reformas para restaurar a confiança no Brasil. A reforma, enfim, diferentemente de em outras épocas, por exemplo, na época da hiperinflação, a gente levou anos, do plano cruzado em 86 até o plano real, oito anos, tentando fórmulas para combater a hiperinflação. E ninguém sabia. Vários economistas renomados tentaram, plano Brescia, plano Verão, congelamento do Collor, etc. Bem, a situação que nós temos hoje é muito mais fácil, porque, naquela época, ninguém sabia. Finalmente, o plano real, a gente conseguiu isso. Hoje em dia, todo mundo sabe, o diagnóstico é claríssimo. Nós precisamos mudar o curso da nossa dívida pública, precisamos endereçar a questão do nosso déficit. A maior fonte do déficit é a previdência, precisamos endereçar isso. É impossível que, no Brasil, que as pessoas se aposentem com 54 anos. Isso não acredito que deva ser uma tese difícil de ser vendida à população por uma boa liderança política. Precisamos mudar a legislação trabalhista. Essa nossa legislação trabalhista, estávamos no outro painel falando em gessa esse Brasil de uma forma, mas também não é difícil. você permitir a livre negociação entre sindicatos e empresas para que eles negociem as suas condições sem estar constrangido pela lei, eu acho que podia ser um grande passo. E acho, então, que com esse diagnóstico, claro, essa crise que nós estamos vivendo e uma liderança que parece que vai se colocar consciente dos problemas e com vontade de ajudar, a gente tem chance de voltar a crescer. agora, quem vai comandar esse crescimento daqui para frente? Quem sempre comandou, que é o setor privado. Nós temos a riqueza nesse país e eu tive ao longo dos últimos 10 anos, vou mostrar umas outras estatísticas, de conviver muito com o empresariado brasileiro. E eu acho, a minha experiência ao longo desses 30 anos com relação ao Brasil, o Brasil é um país de grandes potencialidades, é um país que tem, enfim, muita coisa boa e eu concordo, acho que foi com o governador Ciro Gomes, de que a gente avançou, de fato, dos 30 anos que eu comecei no Banco Garantia, a gente avançou, nós somos hoje um país bem melhor do que era em 85 em diversas frontes, porém, podíamos ter avançado muito mais e esse é o nosso desafio. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar condições para que o setor privado lidere esse crescimento. Uma das coisas, e nesse momento, então, nós temos toda a parte da reforma para restaurar a confiança, para mostrar que a situação fiscal no Brasil é sustentável. Nós temos que uma série, além da reforma trabalhista, uma outra série de micro-reformas, terceirização, não vou entrar tanto no mérito pela exigualidade do tempo, mas, enfim, uma outra série de micro-reformas que melhore o ambiente de negócio no país. O país, eu digo, o empresário brasileiro é um herói, porque empreender no Brasil com o cipoal de regras e fiscais e trabalhistas, etc. O sujeito é um herói, mas nós estamos lotados de herói. E agora, lá embaixo, nós estamos com a Carla da Sorridentes e empresária, estamos, enfim, com o Eduardo Arivio, das Poleto, estamos com tantos outros aqui que, apesar de tudo e todas as dificuldades, estão aí empreendendo, estão aí investindo, estão aí criando, a gente tem que atrapalhar eles menos. É esse o segredo para a retomada do nosso crescimento. Não é difícil, porque o empresário brasileiro tem um viés empreendedor. Na dúvida, ele empreende, ele quer fazer. E eu vi isso na pele, vou endereçar um pouquinho o que a gente fez para trás. Outro tema para a gente deslanchar, e aí, usando essa crise toda, usando essa dificuldade dos Estados, o que a gente tem que fazer? Um maciço programa de concessões e privatização para nós melhorarmos a nossa infraestrutura, que é fundamental nos ganhos de produtividade no Brasil e aumentar, enfim, e diminuir a influência política sobre as empresas estatais. estatais. Nesse mesmo artigo ao qual eu fiz referência, eu dizia o seguinte, olha, me surpreende que, com o sucesso da privatização da telefonia, você ainda veja tanta resistência nesse tema no Brasil. Tem que fazer referência aqui, porque eu criticava os governadores, mesmo os governadores do PSDB, que não promoveram a Copel Continua do Paraná e a Sanepar, em Minas, a Semig, a Companhia de Saneamento, em São Paulo, a SESP e a Sabesp, mas eu fiz questão de fazer uma honrosa sessão ao governador Marconi Perilo, que se empenha para privatizar a SELG nesse momento. Então, quer dizer, isso é fundamental por todas as razões. Acho que nós devemos ir a fundo nisso, nós devemos privatizar o setor elétrico inteiro que ainda está dentro do governo federal. Você aí disse hoje, ah, mas vai vender na Bacia das Almas. Quem acompanhou as recentes compras dos investidores chineses no setor elétrico brasileiro vai saber que não vão vender na Bacia das Almas nada. Tem dinheiro aberta querendo pagar preços astronômicos pelos nossos ativos e nós não podemos perder essa oportunidade. no campo das concessões existe imenso dinheiro no mundo louco para investir no Brasil. E aí, quando você... Aí, um outro tema interessante sobre isso é o seguinte, o Brasil é estruturalmente muito atraente. E a gente olha para o nosso umbigo, vê as nossas dificuldades, mas o investidor lá de fora, quando olha para o Brasil comparado com as outras grandes economias emergentes do mundo, Rússia, China, Índia, etc., sobre três prismas, tamanho da economia, potencial de crescimento e estabilidade institucional, a gente se compara muito favoravelmente. O Brasil, queira ou não, mal ou bem, nós somos uma democracia, a nossa justiça funciona, você, enfim, os contratos são respeitados, nós temos uma cultura ocidental, que é muito mais próxima dos grandes investidores, e tem um interesse enorme em ir para o Brasil, seja não atrapalhar demais, seja não ficar preso nesse conceito de limitar retorno da concessão e tudo, isso é uma besteira, isso é uma falácia. Caro é a estrada que não foi feita, cara é a infraestrutura que perde, como foi mencionado aqui, 30% da produção agrícola entre o Cerrado de Goiás e o Porto, isso é que é caro, não é um eventual retorno que o investidor possa ter. Então, claramente, na minha visão, esse é o caminho. Vamos falar um pouquinho de como é que o setor financeiro pode ajudar nisso. E aí, eu vou voltar para vocês e vou mostrar, fazer referência a um ciclo de explosão do mercado de capitais que nós vivemos nos últimos 10 anos. Se vocês olharem nesse gráfico em cima, vocês veem que durante de 2000 a 2003, atividades de mercado de capitais, ou de abertura de capitais, e captação, era basicamente nenhuma. E a partir de 2004, com a melhoria, aí vocês veem embaixo os dados da economia, quando a economia começa a crescer e se desenvolver, vocês veem a explosão do mercado de capitais e quanto de dinheiro as empresas brasileiras levantaram no mercado para financiar as suas atividades. É assim que nós podemos ajudar. Dentro desse ciclo, nós captamos, entre aberturas de capital e emissões subsequentes, mais de 150 bilhões de dólares, isso excetuando a Petrobras, aquela grande captação da Petrobras, mas só em outras operações, mais de 150 bilhões de dólares para empresas brasileiras. E com isso, outro gráfico aí de operações, tanto de aberturas, quanto de operações subsequentes. Em 2010, notem o tamanho da captação da Petrobras em azul, que é a mais importante lá. E com isso, se vocês olharem esses setores aqui, nós permitimos aqui vários novos setores, até então, ausentes no mercado de capitais, como o setor imobiliário, como o setor agrícola, como o setor de saúde, como o setor de tecnologia, setor de educação, de açúcar e álcool, vários setores que foram responsáveis por uma imensa onda de investimento puderam, via mercado, captar recursos para tanto. E qual é o nosso papel? Nós somos, falta 20, tem 20. Ah, tem 20, porque vocês tinham me dito que tinha 10, aí eu fiquei assim, apressado. Ah, eu já tinha passado 10. Ah, bem, então eu tenho tempo, ótimo. Então, não, então eu estava aqui preocupado com o tempo. Enfim, então essas empresas todas, elas vieram ao mercado nessa época, levantaram muitos recursos que permitiram o financiamento das suas atividades, o seu crescimento, e esse fenômeno todo, da chamada, que na época, também numa outra entrevista, eu dizia que era uma revolução do mercado de capitais, teve um efeito extremamente benéfico sobre a economia brasileira, porque não só essas empresas tiveram recursos para investir, como também, de uma hora para outra, você fomentou o empreendedorismo, porque se você, na medida em que você tem dinheiro, o Romero Rodrigues estava falando do setor de tecnologia, dizendo que, olha, eu não tinha capital para investir, então eu, enfim, tive que começar com a minha poupança, mas mesmo aqueles que não tinham capital, mas tinham uma boa ideia, conseguiram tirar partido do mercado financeiro, levantar recursos para investir, essa onda de mercado de capitais também permitiu uma enorme formalização da economia, porque, na medida em que o empresário não pode mostrar os lucros de fato que suas empresas têm, que sua empresa tem, ele não consegue valorizá-la adequadamente no mercado, então pagar todos os impostos, ter balanços transparentes, etc., fez sentido empresarial, então isso foi um outro movimento super interessante, então é assim que o setor financeiro, eu acho que vai apoiar a retomada do crescimento, sendo um agente de capital de longo prazo, ajudando a quem quer, a quem tem capital no mundo e nesse momento uma coisa que está a nosso favor é que existe uma enorme abundância de capital no mundo, também em uma dessas palestras, acho que o governador Ciro Gomes mencionou, o juro está negativo no mundo inteiro, então o capital busca boas oportunidades e na medida em que a gente oferece retornos interessantes, ajustados para o nosso risco, a gente sem dúvida vai ter ele vindo para o país. Uma coisa interessante no ciclo passado é que, como vocês podem ver, a fonte desse dinheiro todo que eu mencionei atrás era 60% estrangeira e 40% brasileira, então você vê que esse mesmo quadro pode se repetir daqui para frente na medida em que a gente tenha boas oportunidades, boas empresas querendo acessar o mercado e levantar recursos para tanto. Outra área importante no financiamento internacional, onde os bancos também têm um papel importante a fazer, é no mercado de renda fixa. Mercado de renda fixa, a gente vai também depender da volta de confiança do Brasil para a diminuição dos prédios de risco brasileiro para voltar a acessar esse mercado. A boa notícia é que desde fevereiro, quando esse processo começou, meados de fevereiro até hoje, o risco Brasil, medido por um indicador chamado CDS, fechou de mais de 500 pontos para 350 pontos. Então, nós já estamos na direção certa de chegar a isso e, provavelmente, eu já estou antevendo a nossa capacidade de voltar a acessar o mercado internacional de dívida para financiar as necessidades das empresas brasileiras e refinanciar os vencimentos que temos pela frente. A gente tem uma situação também importante que é o endividamento, o estoque de endividamento em dólar das empresas brasileiras, que depende do mercado internacional estar aberto para ser refinanciado. E a gente estava bastante preocupado no início do ano com a existência ou não desse mercado, porque, dada o tamanho e a concentração do mercado bancário brasileiro, a ausência da capacidade de refinanciamento no mercado externo, gerava dúvidas se essas empresas iam ter condições de se financiar no mercado interno. Então, eu acho que o quadro está ficando mais favorável daqui para frente e, a persistir esse rumo que a gente começou no domingo passado, eu vejo boas oportunidades para tanto. eu vou encerrar aqui a minha apresentação e fico à disposição de vocês para esclarecimentos ou outras dúvidas na parte de perguntas e respostas. Muito obrigado pela presença de todos. Me permitam algumas muito breves considerações acerca do tema e dos que nos foi colocado de forma muito abrangente, muito clara, muito precisa pelo doutor José Olimpio. Colocações que, por sinal, com as quais eu concordo integralmente. Eu acho que, além de importante, além de ser extremamente apropriado, tendo em vista momento de crise política e de crise econômica por que passa o Brasil e também em vista do acirramento de medidas protecionistas que tem acontecido no Brasil e em muitos países do mundo, que nós possamos tratar desse tema. Mas, de uma forma geral, talvez de uma perspectiva mais acadêmica, o que tem potencial de tornar um país uma potência econômica e que também consiga agregar a esse crescimento desenvolvimento social? Algumas teorias apontam exclusivamente para a força do capital como eixo central desse crescimento associado ao desenvolvimento. Algumas outras correntes apontam para o chamado talentismo, dizem elas que nós estamos entrando na nova era do talento individual. E esse talento individual, conjugado com a capacidade de inovação tecnológica, seria o grande diferencial entre as nações. Já outras escolas teóricas advogam o foco exclusivo em investimentos em ciência, em investimentos em educação. Talvez seja um tanto quanto controverso se nós considerarmos que países como Argentina e Rússia, que fizeram amplas reformas educacionais e implantaram fantásticos sistemas de ensino, dificilmente podem ser considerados como modelos de crescimento econômico conjugado com desenvolvimento social. E ainda outras perspectivas, elas se vergam sobre o peso do, eu vou chamar de anacronismo, anacronismo de ideias que insistem em uma espécie, de afirmar uma espécie de determinismo geográfico, de determinismo social, para afirmar determinada vocação econômica de um país. Os Estados Unidos, a China, e também, em grande medida, por que não, o Brasil, desmentem vivamente essa falácia. Não existe, ou não deveria, existir esse determinismo geográfico, econômico e social. E é nesse sentido que um país como o Brasil, que ainda se encontra às margens da distribuição internacional de poder, e ainda é, sim, uma das economias mais fechadas do mundo, na minha visão, só vai conseguir superar essas adversidades se souber identificar com precisão não apenas o seu lugar no mundo, não apenas que tipo de ordem internacional deseja construir, uma ordem internacional que seja conducente aos seus interesses, às suas prioridades, aos seus objetivos, mas só conseguirá isso se, além de visão estratégica, souber identificar com precisão suas deficiências estruturais, suas vulnerabilidades, e quais os recursos disponíveis para fazer frente a essas deficiências. Então, qualquer que seja a fonte ou as fontes de riqueza das nações, elas certamente se tornam ou tendem a se tornar mais prósperas, quando um país tem consciência dessas debilidades e quais estratégias de longo prazo podem ser mais efetivas para a superação dessas adversidades. Então, no momento em que o nosso país pode estar encerrando um ciclo populista, protecionista, convém refletir como aumentar a capacidade de planejamento e de articulação do Estado. eu não tenho dúvida nenhuma de que essa reestruturação passa pelo fortalecimento do mercado financeiro. Esse fortalecimento é uma das bases para a diminuição da vulnerabilidade externa do país. Esse fortalecimento é fundamental para se eliminar os gargalos na atividade produtiva, para se reestruturar o nosso modelo de reinserção externa, a fim de buscar investimentos produtivos, a fim de reduzir burocracia, proporcionar um ambiente de negócios mais estável, com regras transparentes. Então, enfim, faço minhas as palavras do doutor José Olimpo e, nesse momento, eu abro para perguntas, solicitando que sejam atendidos os protocolos que a universidade estabeleceu, de que as perguntas sejam diretas, de que seja declinado o nome e a filiação acadêmica ou institucional do inquirente e que as perguntas sejam realmente formatos de perguntas e não comentários. Então, estão abertas as perguntas. Quem for fazer as perguntas, por favor, se dirija aqui para o meio e faz uma fila. Obrigado. Está vendo que é o outro bode do Fundo Monetário Internacional, duas perguntas, doutor Zé Olímpio. Primeiro, o programa de swap, cambial do Banco Central, diminuiu 20 bilhões em 10 dias. 32. Pois é. Isso denota menor preocupação dos agentes em fazer o hedge ou simplesmente algum outro fator? Eu gostaria que o senhor pudesse ter... E outro tema, claramente a explosão do patrimônio do BNDES no longo dos últimos anos fez um crowding out de possibilidades de participação de bancos privados. O senhor concorda com isso ou isso é exagerado? Perfeito. Só um minutinho. A gente pode fazer as duas perguntas juntas? Alguém tem que me lembrar, mas eu acho que eu lembro. Deixa eu notar aqui. Olá, boa tarde. Meu nome é Douglas, sou paraense, sou estudante da Escola Politécnica em São Paulo. Minha pergunta é sobre a infraestrutura no Brasil. Eu já viajei muito a Belém, Brasília, ali. Quem já viajou de ônibus, já viajei muito de ônibus e de caminhão, quem já viajou observa que é um caminhão na traseira do outro, ali. Está lotado, está sufocado aquela rodovia. Se eu fosse... Se eu sou o presidente a primeira coisa é duplicar aquela rodovia ali. A segunda coisa é meter um asfalto ali na Transamazônica, que é gerar um progresso enorme ali, tanto para o Nordeste quanto para o Pará. Tem muitos amigos meus maranhenses que se mudam para o Pará porque o clima é muito mais favorável, um estado muito produtivo. Minha pergunta é por que os governos recentes não têm colocado a infraestrutura dentro do conjunto de prioridades, não como prioridade número um. Posso? Oi. Primeiro, sobre o swap. Essa política de swap adotada pelo Banco Central, o Banco Central basicamente ficou vendido em dólares em 110 bilhões no total ao longo de 2014 para impedir uma desvalorização mais maior da moeda brasileira vem rolando essa posição desde então. Não é confortável e não é normal o Banco Central ter uma posição desse tamanho. E, na nossa visão, na medida em que a oportunidade surgiu, ele, então, passou a mais agressivamente desfazer essa posição de uma forma bastante rápida para um nível de posição mais de acordo com a realidade. O número até... Eu estava fora sexta-feira, mas, enfim, até terça ou quarta-feira o número estava em cerca dos 110, nós já estávamos para baixo de 80. O que é uma normalidade? 30, alguma coisa assim. ao mesmo tempo, a taxa de câmbio, um dos fatores que vão ajudar na retomada de crescimento é um câmbio relativamente desvalorizado. Então, eu também não acho que interesse a ninguém e, principalmente, àqueles que estão se beneficiando de uma exportação que começa a acontecer, principalmente nos setores manufaturados, que o real voltasse a apreciar. Então, o movimento que a gente viu foi, basicamente, de locais desfazendo as suas posições de rede, o que permitiu que o Banco Central tanto reduzisse as suas posições e também mantivesse o câmbio ainda em um patamar não muito valorizado. Quanto ao papel do BNDES, eu acho que o papel do BNDES claramente precisa ser repensado para frente. eu acho que no governo Collor e depois no governo Fernando Henrique, o BNDES teve um papel superimportante no programa de privatizações, coordenando o programa de privatizações, concessões, etc. Infelizmente, nas tentativas que se fizeram, não foram muitas, no governo Lula praticamente nenhuma, mas no governo Dilma com aeroportos a gente viu, e mesmo em estradas a gente viu, mas isso foi de forma descentralizada. Eu defendo que a administração desse processo todo volte ao BNDES, eu acho que tem muita tecnologia lá, e acho que tem que se repensar para frente esse nosso modelo de financiamento de longo prazo com subsídios embutidos via BNDES. Eu acho que o ideal seria que a gente criasse outras alternativas de financiamento a longo prazo, que podiam ser mesmo do governo, enfim, com o funding do FAT ou as outras estruturas de funding podiam prover financiamento de longo prazo, mas essa equalização de taxas podia estar mais clara e ficar mais, enfim, eu acho que o ponto do Felipe Dávila ontem, a gente tem que ter essa pactuação de virar e dizer o seguinte, olha, o pedágio da Rio Petrópolis vai ser mais barato do que deveria ser, porque nós estamos dando financiamento, porque vai custar isso à nação, e a nação entendesse que é do interesse dela você ter um subsídio explícito ali ou não, e eu acho que era importante isso estar mais claro. No que diz respeito à infraestrutura, eu tive uma experiência pessoal muito curiosa, nós fazemos bastante negócio com o agronegócio brasileiro, que é, assim, uma área de excelência no Brasil, espetacular, e o professor Marcos Lisboa faz uma distinção, faz um paralelo entre os fatores que fazem a competitividade do agronegócio versus fatores que causam a falta de competitividade na área industrial. industrial. E, basicamente, vou até usar isso para falar um pouquinho, que eu acho que a situação dele como modelo é muito interessante, quer dizer, o agronegócio compete em uma base global, exporta e importa insumos sem impostos, tem ganhos de produtividade inacreditáveis. Agora, esses ganhos de produtividade são consumidos por uma infraestrutura muito deficientes. E eu estive em Cuiabá, se não me engano, em 2013, e a cidade estava em obras, estava em obras porque estavam sendo investidos um bilhão num estádio para a Copa do Mundo e mais, não sei quantos, centenas de milhões num veículo leve sobre trilhos para a movimentação urbana. Enquanto isso, a estrada Cuiabá-Rondonópolis é uma estrada de 200 quilômetros, mão e contramão, que leva-se quatro horas para percorrer. Então, a escolha dos governos que nós temos feito de alocar um bilhão ou dois para construir estádio de Copa do Mundo, etc., enquanto uma das principais estradas que suportam o agronegócio é esburacada, índices de acidentes absurdos, etc., são escolhas péssimas. E eu acho que... Agora, a verdade é a seguinte, o setor público não tem nem capacidade, nem dinheiro, nem capacidade de gestão para fazer o upgrade da nossa infraestrutura. E eu só vejo como solução, de novo, desculpem-me insistir, mas um maciço programa de concessão e transferência disso ao setor privado e aos capitais locais e internacionais para que isso seja feito. Muito obrigado, doutor José Olímpico, pela sua explanação. Nós estamos um pouco corridos com o tempo, então vamos passar à segunda parte da nossa pauta de hoje, que trata da descentralização e uma possível resposta à crise brasileira. Eu tenho a percepção de que possivelmente nenhuma questão de natureza política no Brasil hoje é tão importante para o nosso desenvolvimento democrático quanto o recorte das instituições políticas, das instituições públicas. Isso, em última análise, significa tratar do tema federativo, da questão federativa, e que é um tema que, nesse exato momento, começa a engatinhar em seu trajeto para ganhar as ruas e a escapar também daquele debate muito restrito aos meios acadêmicos. Então, para discutir esse tema, eu convido o governador Marconi Perillo para assumir a tribuna por tententamente. Boa tarde a todos. quero agradecer aos organizadores pelo convite honroso. Cumprimentar o Marcos, que é o moderador. Querido Zé Olímpio, parabéns pela lúcida apresentação. Cumprimentar o ministro Aires Brito e o doutor Jorge Paulo Leman. Dois exemplos para nós, brasileiros. Uma honra ter-os aqui conosco. Saudar também o deputado Thiago, secretário de Goiás. Cumprimentar a todos os brasileiros, goianos que estão aqui. E uma saudação muito carinhosa a algumas pessoas que saíram daqui de Harvard e que colaboraram nos nossos governos em Goiás. O Alexandre Lins, que foi treinido o vetor na Segplan, Secretaria de Gestão e Planejamento. E agora já é candidato a prefeito da cidade dela. Acho que ele gostou de trabalhar no governo. Zé Frederico e a Joyce, que foram superintendentes da Secretaria da Educação, estão desenvolvendo um belo programa de treinistas. o Felipe Oriar, co-presidente, que fez um extenso trabalho sobre desenvolvimento regional com um olhar muito apurado sobre o Brasil Central. E o Rafael Martínez, de Colômbia, e o Bruno Gonçalves, co-presidente dessa conferência, que também fizeram o Summer, ano passado, no governo do Estado, e que foram muito importantes na modelagem do consórcio Brasil Central. Eu queria iniciar fugindo um pouquinho do tema que me foi proposto para dizer o seguinte. Eu já estou a seis mandatos no PSDB. Só exerci o primeiro mandato de deputado estadual no PMDB. E destes seis mandatos tenho cinco mandatos como encargos majoritários, senador e governador. E eu acho, sinceramente, que nesse momento o PSDB precisa pensar muito menos no projeto de 2018, no nosso projeto, ou como chegar a 2018 com candidatos potencialmente fortes, e pensar nesse momento em como ajudar o Brasil a chegar a 2018. Muito mais importante porque ficar pensando em como nós vamos chegar a 2018 em condições de ter uma candidatura forte, é saber se o Brasil vai chegar até lá. E nós precisamos colaborar com o Brasil. Eu defendo que o PSDB colabore nessa etapa de transição com o nosso país. Estou convencido de que esse momento político é um momento muito importante na nossa história. Essa história de golpe só está na cabeça de alguns. Acho até que é uma desculpa com todo o respeito a quem prega essa ideia. O que está acontecendo no Brasil é absolutamente legal, constitucional. Os itos foram ditados pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui está um dos mais proeminentes e respeitados ministros que o Supremo teve, o ministro Ayres Brito, e eu soube que ele já falou disso ontem na conferência. Mas é importante lembrar aqui de duas frases de três ministros que se manifestaram há dois dias atrás sobre o tema. O decano, que é o ministro Celso Timelo, respeitadíssimo por todos nós, disse o seguinte, o procedimento destinado a apurar a responsabilidade política do presidente da República respeitou até o presente momento todas as fórmulas estabelecidas na Constituição. E depois o ministro Dias Toffoli, que foi nomeado pelo ex-presidente Lula, que diz assim, alegar que há um golpe em andamento é uma ofensa às instituições brasileiras. Isso pode ter reflexos ruins, inclusive no exterior, porque passa uma imagem ruim do Brasil. Também queria destacar que, pelo que conheço da vida pública e por tudo que vi e aprendi nesses últimos mais de 30 anos de atividade, as instituições no Brasil estão amadurecidas. A justiça brasileira é hoje uma justiça respeitada mundialmente. o Ministério Público é um órgão que cumpre o seu papel constitucional. A imprensa, por sua vez, também exerce um papel muito relevante. E as redes sociais têm um papel preponderante hoje, não só no Brasil, mas no mundo. E as redes sociais, as mídias sociais precisam ser levadas em consideração. Nós temos, portanto, uma democracia consolidada. a Lava Jato só é possível, o processo de impeachment só é possível porque nós vivemos no país hoje um momento democrático dos mais férteis da nossa história. E as nossas instituições são instituições sérias. Nós não somos uma Venezuela, felizmente. Aliás, é importante destacar, e ontem eu gostei muito do que ouvi do Luiz Felipe da Ávila, que, infelizmente, o que atrasou a América do Sul nos últimos anos foi esse dualismo entre populismo e não populismo. Quer dizer, os países que adotaram fórmulas modernas de gestão não populistas, serenas, equilibradas, com foco em resultados, foram para frente. Eu citaria três exemplos bons. Colômbia, Peru, Chile. Esses países não têm presidentes pirotécnicos populistas que querem ter popularidade a qualquer preço, a qualquer custo. E, nesses países, nós estamos vendo eles experimentarem crescimento de 3%, 4% de PIB positivo no ano. Enquanto os países que fizeram o inverso, fizeram a opção populista, atrasada, MILP, amargam hoje o que nós amargamos no Brasil, 3,8% no ano passado, 4%, 4,5%, quem sabe, nesse ano agora de 2016, ou o que fizeram na Argentina, no Equador, na Bolívia e, principalmente, na Venezuela. Chegou a hora de nós, políticos, estamos todos com a imagem arranhada, com razão. Todo mundo quer ser centro-esquerda hoje, não há nitidez. As pessoas parecem que não querem se queimar, não querem demonstrar de que lado estão, o que pensam, o que querem fazer, como vão fazer, porque todo mundo quer ter uma posição mais ou menos parecida e não é assim no mundo. Aqui na América não é assim. É preciso colocar suas opiniões de forma clara sobre os temas. Por exemplo, está certo um coronel de polícia militar de um Estado aposentar-se com 48 anos de idade levando consigo um salário de quase 30 mil reais. coronéis. No meu Estado, nós temos 600 coronéis em inatividade ou pensionistas para menos de 30 coronéis em atividade. No Estado de São Paulo, multiplica isso por muitos. Como é que esse país vai conseguir equilibrar a Previdência dessa forma? Nós temos 900 mil empregados do setor público e 30 milhões do setor privado. A balança em relação ao que se gasta com a aposentadoria no setor público é maior, pesa mais do que a que se gasta com milhões no setor privado. Daí por que muitos governadores, e eu me incluo dentre eles, estamos aprovando leis que garantam Previdência complementar. Não para os que já trabalham, mas para os futuros. Outro tema que todo mundo, ministro Soares, tem medo ou não gosta de tratar, estabilidade no emprego. eu nunca vi ninguém na iniciativa privada ir para frente com a estabilidade do emprego. Por que que no setor público, que é onde a gente precisa ter pessoas comprometidas, que realmente consigam desempenhar bem suas funções, não podem ser demitidas? Por que que um mau professor que vai definir o futuro dos seus filhos não pode ser demitido? Ou um mau médico, ou um mau enfermeiro. Está bom, vamos deixar as carreiras típicas de Estado de um lado, eu acho que elas são necessárias, são importantes, mas as essenciais, as de ponta precisam ser revistas. Eu coloquei isso, fui mal compreendido, mas eu vou continuar falando isso. Outro dia, para minha satisfação, li a revista Época da semana passada e tinha uma entrevista da Madre Monserrat, que é a diretora superior da Escola Católica do Vaticano. E perguntam a ela, a senhora concorda com a estabilidade para a professora? Ela, nem um dia, como é que eu posso deixar de demitir um professor ruim, um professor que não cumpre as suas metas, que se ausenta, que hoje tem essa coisa da escada, o professor chega em uma sala de aula para fazer cinco aulas seguidas, ele vai em uma sala, passa a aula na lousa, vai na outra, faz a mesma coisa, no primeiro horário já matou tudo e vai embora. Não está certo, está errado. Então, esses temas, reforma trabalhista, reformas estruturantes, a última boa reforma que nós tivemos no Brasil, e assim mesmo, nós não conseguimos fazer tudo o que queríamos, foi no primeiro governo do FHC. Eu era deputado federal, me lembro muito, porque eu ajudei a aprovar mudança do conceito de capital estrangeiro, que era um tabu no país. O que houve de reforma administrativa ou previdenciária foi naquela época, e principalmente o estabelecimento dos marcos regulatórios, nas mais diversos setores da nossa, de atividades da nossa economia, flexibilização dos monopólios, privatizações, imaginem, se não tivesse, se não tivessem privatizado a Vale do Rio Doce, a Embraer, a CSN, todas as Téries, se não houvesse flexibilização nos monopólios de energia e de petróleo, que hoje tem outras empresas que exploram além da Petrobras ou da Eletrobras, a Eletrobras está falida, a Petrobras nem se fala, dizem que o rombo da Eletrobras é maior do que a Petrobras, mas imaginem se essas empresas não fossem privadas hoje o rombo que a companheirada não teria feito nessas empresas. Então, na minha opinião, a gente precisa de nitidez e de pessoas que efetivamente enfrentem as questões desgastantes. Eu tive a coragem agora, quando percebi a crise em 2014, eu tinha acabado de me reeleger, de fazer uma reforma e diminuir para 10 secretarias o número de secretarias do Estado. No ano passado, prevendo que a crise ia se agudizar, eu prorroguei os aumentos por um ano dos salários, dos servidores todos. Não dei data base e não vou dar esse ano porque não pode. Não há dinheiro para isso. Servidores precisam entender que, num momento de crise, a gente tem que equilibrar as finanças primeiro, fazer os ajustes, focar na gestão, focar no planejamento, trazer as melhores consultorias, infelizmente nós temos em Goiás hoje, as melhores consultorias do país para nos ajudar a atravessar a crise, a atravessar o deserto e chegar lá na frente. Eu queria dizer que eu sou otimista em relação ao Brasil. Nós aprovamos o Ficha Limpa. Eu, aliás, tive a sorte de ser o presidente do Senado no dia em que coloquei para votar o Ficha Limpa contra agosto e muitos. Mas o Ficha Limpa é um bom avanço. Existem outras medidas de combate à corrupção que foram apresentadas ao Congresso, mas uma coisa que é importante registrar são as leis de acesso à informação, as leis de transparência nas gestões. Praticamente todos os estados hoje já têm lei de acesso à informação e as pessoas hoje entram na internet e tomam conhecimento de capa a capa de qualquer contrato que a gente tem, desde o contrato de um real a um bilhão de reais e acompanham e fiscalizam, sabem quantas diárias estão sendo oferecidas. Enfim, com as leis de acesso, com as instituições sólidas, democráticas, com a democracia forte, esse país vai andar para a frente. Quem é que imaginava que figurões pudessem ser presos ou pudessem ser condenados no país? Estão sendo. Eu tive, para encerrar essa fase mais política, eu tive, na quarta-feira, retrasada com o vice-presidente Temer. Primeiro, perguntei a ele se ele seria candidato a alguma coisa caso fosse guindado à condição de presidente. e aí ele disse não. Ele disse, olha, eu, se fosse o senhor, então, anunciaria no primeiro dia, o senhor não é candidato a mais nada, a não ser fazer a transição e levar o Brasil a um porto seguro. Falei com ele também sobre o número de ministérios. Isso não vai resultar em grande economia, mas é psicológico. Todo mundo sabe que não dá para a gente continuar com esse tanto de ministério ou com esse tanto de cargos comissionados. Zé Olinto, tem 35 mil cargos comissionados com salários acima de 6 mil reais. Não há essa necessidade, fora os outros. E conversamos muito sobre o Pacto Federativo ou a Reforma do Estado. Ele está muito interessado nisso, pediu a nós, governadores, que o ajudássemos e nós estamos dispostos, porque eu acho que nós vamos ter que, não dá para a gente esperar tudo, não vai ter como fazer tudo. Algumas coisas precisarão ser feitas, Reforma da Previdência, Reforma Trabalhista, pelo menos. Eu gostaria muito que fosse encarada a Reforma Política. 20 anos atrás, eu votei a cláusula de barreira na Câmara, eu era deputado, para vigorar 10 anos depois, infelizmente, ela foi considerada inconstitucional. Mas se a gente conseguir acabar pelo menos com a coligação proporcional, a gente já diminui esse número de partidos que suscitam corrupção, que suscitam esse tipo de desmanto que a gente tem no país hoje e tanta corrupção. acho que, portanto, se ele definir uma agenda, e outra coisa que ele me disse, eu também falei com ele, é que eu acho que deveria montar uma equipe de altíssimo nível, caso seja consolidada a tese do impeachment. Uma equipe de alto nível, com pessoas do mais alto gabarito, para que a gente possa ter uma agenda concreta e realizar essa agenda. queria, já entrando aqui na questão do Consórcio Brasil Central, que eu tenho a honra de presidir hoje, dizer uma coisa. A nossa região, a região do Brasil Central, conseguiu, nos últimos dez anos, uma grande proeza por conta de boas políticas, que foi reduzir as desigualdades sociais. Um dos focos do consórcio é reduzir as desigualdades as discrepâncias regionais, mas nós conseguimos reduzir as discrepâncias sociais. Esses últimos dez anos, a nossa região foi a região que mais reduziu as desigualdades sociais. A segunda. E o meu Estado, o Estado de Goiás, entre 2004 e 2014, segundo um diagnóstico do INSPER, divulgado recentemente, foi o Estado que conseguiu, que mais conseguiu reduzir as desigualdades sociais, com políticas de atração de investimentos, etc., etc., mas com foco na produtividade e no combate à desigualdade. Enquanto os 10% mais ricos tiveram uma renda multiplicada por 3,3%, os 10% mais pobres multiplicaram a sua renda por 7,5%. Quer dizer, essa é uma demonstração de que é possível fazer as coisas acontecerem no nosso país, desde que haja um bom foco. Nós estamos hoje discutindo muito a questão da terceirização. Eu fiz o chamamento desde 2001 para organizações sociais administrarem todos os nossos hospitais do governo do Estado. De 2011 para cá, nós colocamos a gestão privada em todos os hospitais velhos. Os nossos 17 hospitais estaduais hoje são administrados por organizações sociais. Com rigorosa fiscalização, com metas a serem cumpridas. E eu diria, sem medo de errar, nós recebemos nove governadores nesses últimos anos e pouco, que os nossos hospitais públicos em Goiás, os hospitais estaduais, são bem melhores hoje que os hospitais privados, porque nós estamos procurando administrar com seriedade e com as melhores ferramentas de gestão. E eu agora estou no outro desafio, que é levar essa experiência para a educação. Isso vai ser uma quebra de paradigma, isso já suscitou um grande debate, uma grande polêmica, 30 escolas nossas foram invadidas por estudantes, conseguimos, sem colocar polícia, sem nada, nós conseguimos que essas pessoas saíssem. E nós vamos fazer a primeira experiência com a gestão, através de organização social, com tudo gerenciado pelo Estado, as diretrizes todas definidas pelo governo, mas nós vamos começar uma experiência com o único objetivo, melhorar a qualidade do ensino. E com as OES nós teremos a oportunidade também de fazer a contratação pelo regime seletista, ou seja, contratar os bons profissionais, aqueles que não forem bons, com certeza não vão ficar, dar bônus para os bons professores, para que a gente consiga fazer a diferença. E olha, que na administração do secretário Thiago, na educação, em 2013, nós saímos do 16º lugar no ensino médio e alcançamos o primeiro lugar no IDEB e no Brasil, no ensino fundamental. nós ficamos em segundo lugar. Pouco. Nós tiramos nota 3.9, no médio, ficamos em primeiro lugar. Não dá para nivelar por baixo. Eu não vou ficar comemorando o fato de que fiquei em primeiro lugar e vou continuar na mesma. Não é possível que o Brasil, que uma das universidades brasileiras, não esteja entre as 200 melhores do mundo. Então, essas coisas precisam ser instigadas. Mas vamos lá, eu queria fazer uma apresentação rápida sobre o consórcio Brasil Central. Me desculpe se fugiu um pouco do tema. Tenta aí. Eu acho que ele vai... Não, tá. Bom, esses estados são os estados que compõem o consórcio. Conseguimos adesão agora do Maranhão e Amazonas, que fazem parte do fórum, não do consórcio, mas estão começando a discutir conosco. 25% do território nacional. O crescimento do bloco foi de 4,8% nos últimos anos. 10% do PIB, 9% da população, 29,6% como PIB per capita. Dados também bastante impressionantes. nós conseguimos no ano 2014, quando o Brasil amargou um PIB negativo de 4 bilhões, só o consórcio Brasil Central foi responsável por mais de 16 bilhões de superávit exportador. Nesse ano passado, nós chegamos a quase 20 bilhões de superávit de exportações. produzimos 52% da soja, 46% do milho, 67% do algodão, 43% de carne bovina, de bovinos, 15% de suínos, 10% de equinos. Enfim, somos uma região muito forte que cresce nas exportações bem acima da média nacional, que cresce nos empregos, apesar da crise e do desemprego no país, também acima da média, bem acima da média. Crescemos acima da média brasileira no PIB. Somos uma região solução para o Brasil, o que a gente precisa é de mais estímulos, de mais apoio. E aí, Luiz Eulinto, precisamos, Marcos, de infraestrutura. Nós, em Goiás, avançamos muito na infraestrutura, diversificamos muito a nossa economia, já temos uma boa base industrial, principalmente agregada às nossas matérias-primas, às nossas commodities, mas podemos ir muito além, podemos produzir muito mais não há necessidade de se cortar uma árvore sequer na nossa região. Nós temos, pasmem, quase 30 milhões de hectares de terras degradadas que podem ser recicladas e passarem a produzir alimentos, sejam animais vegetais e vegetais. Temos hoje um alto comprometimento com as políticas de sanidade ambiental, sanidade animal, de comprometimento com a questão do meio ambiente. Não há necessidade de se desmatar mais, a gente precisa apenas reaproveitar o que a gente tem ocioso ou o que a gente tem degradado, e nós estamos conversando isso muito fortemente dentro do Brasil Central. Outro tema que nós temos tratado é a questão da educação tecnológica, e já contratamos e ganhamos a consultoria para isso. Também as políticas de educação para a região. Enfim, é uma região que precisa de mais investimentos porque o retorno é um retorno muito rápido e é um retorno que colabora muito com o país. Bom, como já disse, o crescimento do Brasil Central foi maior do que o Brasil nesses últimos 10, 20 anos. crescimento com qualidade, aumentando e diversificando a complexidade da economia e positivamente impactando a qualidade de vida. Estado que mais avançou no IDEB nos últimos anos, Estados com maior saldo de emprego gerado nos últimos anos, etc. Então, como vê, é uma ideia que surgiu há menos de um ano, congregou Estados que são relativamente homogêneos em termos de produção, em termos de identidade, cultural, e com governadores que estão muito unidos, muito afinados, muito integrados, sem qualquer tipo de vaidade pessoal, com o objetivo de efetivamente colaborar para que os seus Estados deem saltos qualitativos, saltos em produtividade, saltos em qualidade na gestão pública. Uma das nossas consultorias para todos os Estados é gestão e planejamento. enfim, eu sou muito animado com esse tipo de política regional. O Brasil nunca teve uma política de desenvolvimento nacional de desenvolvimento regional focada no combate às disparidades regionais. Isso fez com que o crescimento do Brasil fosse bastante perverso em relação aos Estados menores, aos Estados mais distantes. nós do Brasil Central e de outros Estados somos criticados quando praticamos políticas de incentivos fiscais. Ceará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Goiás, Mato Grosso Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, Espírito Santo, mas nós nos vimos sem alternativa para atrair investimentos, para atrair indústrias. Nós ficamos distantes dos portos. O porto mais perto de Goiás fica a 1.100 km, Porto de Santos. Sem uma política nacional de desenvolvimento regional fica muito difícil para a gente atrair empresas. E aí todo mundo vai concentrando em São Paulo, vai concentrando no interior de São Paulo. Não há uma política de distribuição do desenvolvimento de forma mais homogênea. A nossa união tem também esse objetivo que é o de nos unirmos, nos fortalecermos. Temos 18 senadores nos nossos estados, 57 deputados federais. Então, nos unimos, nos fortalecemos politicamente, e também economicamente. Por fim, eu queria falar de uma outra questão que para mim é importante ser colocada aqui. Não dá para a gente fazer gestão eminentemente administrativa ou técnica. Ela é essencial. É preciso haver o foco na gestão administrativa e técnica. Mas não é possível fazer só, sem levar em consideração a gestão política. A gestão política não é só cuidar de partido, de deputado, de vereador, de prefeito. A gestão política é a capacidade de diálogo com as instituições, judiciário, ministério público, tribunais, sindicatos, associações, igrejas, maçonaria. É a capacidade de dialogar permanentemente com aqueles que têm influência na sociedade. Conversar, ouvir, e escutar e colocar em prática algumas das ideias. Eu já vi muitos bons gestores políticos fracassarem porque só cuidaram da política e não cuidaram da gestão. Mas também já vi muitos bons gestores administrativos fracassarem porque cuidaram só da gestão administrativa e esqueceram da política, da gestão política. Mas gestão política é maiúsculo. O que a gente precisa no Brasil é de uma liderança que tenha foco, que tenha pulso, que tenha experiência e que realmente saiba onde quer chegar. Eu acredito que nós vamos ter essa oportunidade começando a partir de agora. Infelizmente, no Brasil hoje nós não temos nenhuma coisa nem outra. Infelizmente, nós não temos hoje nem gestão política, nem gestão administrativa. Obrigado pela atenção. Então, damos início imediatamente à sessão de perguntas ao governador Marconi Perilo. para a sessão de perguntas Obrigado, obrigado. Meu nome é Lua Vieira, sou estudante de Direito da USP, estava fazendo intercâmbio aqui na Faculdade de Direito da Cornell. A minha pergunta é no sentido das privatizações que foram tanto faladas. Como garantir que as privatizações realmente venham em conjunto com a desregulamentação setorial? Porque o que a gente vê no Brasil é que quando teve privatização, somente foi a privatização, que para mim é melhor do que nada, melhor do que deixar nas mãos do Estado, mas não houve desregulamentação setorial. Por exemplo, a gente vê no setor de telecomunicação, a gente vê quatro empresas tendo a maior parte do mercado do Brasil. Então, como garantir isso? E também nesse sentido, como garantir que as concessões e as licitações realmente favoreçam várias empresas, e não somente um pequeno número de empresas oligopolistas, digamos assim? Obrigado. Bom, quando o processo de desestatização foi iniciado no Brasil para valer, ele não começou no governo Fernando Henrique, ele começou antes, começou no governo Collor, depois um pouco aprofundou no governo Tamay, depois no Fernando Henrique. Quando isso foi delineado, imediatamente partiu-se para os marcos regulatórios. Energia, telecomunicações, petróleo, estradas, ferrovias, etc. Isso começou, começou razoavelmente bem, e eu já alertava quando fui presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, que é a comissão que sabatina 90 e tantos por cento dos presidentes e diretores de agências, que era preciso discutir ou rediscutir o papel dos órgãos regulatórios. Era preciso, primeiro, da autonomia para valer as agências. Segundo, dotá-las tecnicamente em profissionais da mais alta qualidade e isenção. E terceiro, estabelecer critérios para nomeação de conselheiros dessas agências. O que aconteceu no Brasil é que esqueceram completamente os fundamentos dos chamados órgãos regulatórios e partiu-se para indicações rigorosamente políticas, com salvo boas exceções. Isso acontece com o Cade também. Então, hoje é loteado. Um parlamentar indica o diretor de uma agência, outro de outra. Isso é uma vergonha. A primeira providência para que a gente possa ter, não só privatizações, mas concessões, organizações sociais, OSCIPs funcionando no Brasil, é você ter órgãos regulatórios que efetivamente fiscalizem com isenção. Então, é preciso estabelecer isso, próximo governo, se acontecer, tem que pensar, estabelecer critérios rigorosos para nomeação dessas pessoas que vão cuidar das agências reguladoras. E, ao mesmo tempo, cuidar também da desregulamentação, uma coisa casada com a outra. Pelo que eu conheço do que acontece em Goiás, ou você fortalece os órgãos regulatórios de fiscalização, como controladoria geral, os órgãos de transparência, ou não funciona. Infelizmente, nós desperdiçamos muitos anos no Brasil por não dotarmos as nossas agências de diretores ou conselheiros efetivamente comprometidos com a fiscalização, com a regulação, e também porque não dotamos as agências dos profissionais e técnicos que pudessem realmente... Quer dizer, a gente tem ótimos técnicos, mas são poucos. É preciso priorizar isso. Nós vamos fazer um bloco de três perguntas para poder otimizar melhor as respostas. Boa tarde, eu sou Ítalo, sou membro do Instituto Casa do Beni. Minha pergunta é sobre reforma política, mais direcionada ao governador Perillo. Eu queria saber qual a impressão dele, se nós, porventura, extinguíssemos o fundo partidário, qual seria a consequência disso e se ele concorda ou o que ele pensa sobre essa questão. A reforma política... Governador, vamos fazer três perguntas só para otimizar. Obrigado. Governador, meu nome é Danilo Limoeiro, eu sou estudante de PHD aqui no MIT, eu também sou conterrâneo, governador. Governador, eu queria te perguntar de um ponto, que é o seguinte, o senhor falou da quantidade de ministérios, de cargos comissionados, etc., e várias questões que geralmente são tocadas sobre funcionalismo público no âmbito do Poder Executivo. Mas um ponto que não foi tocado nem pelo senhor e nem por ninguém mais na conferência é a questão dos super salários, que geralmente são concentrados no Poder Judiciário, Legislativo e no Ministério Público, que aí se aproveita de uma chicana jurídica, que é uma má regulamentação e definição do que é remuneração, do que é salário, e vários salários são muito acima do teto constitucional. A minha pergunta nesse contexto é a seguinte, governador, se por acaso o senhor for presidente do Brasil em 2018 ou 2022, o senhor vai emplacar alguma iniciativa legislativa que regulamente esses super salários e os traga de volta para baixo do teto constitucionalismo, do teto constitucional? Obrigado. Governador, boa tarde. Aproveitando o que ele falou em presidência, meu nome é Maurício Moura, sou presidente e fundador do Ideia e Inteligência, um instituto de pesquisa que a gente trabalha muito com Big Data também. Em 2014, a gente acompanhava nas pesquisas que 70% da população queria mudança na eleição presidencial. E mesmo assim a presidente foi reeleita. E uma das coisas que mais me intrigava era que dos indecisos, que até mesmo criticavam o governo, poucos verbalizavam por que a proposta do PSDB de país era melhor do que a proposta do PT. Então, a minha pergunta é, o que o PSDB, como membro da Executiva Nacional, o que o PSDB aprendeu da derrota de 2014 e como é que ele pretende levar a mensagem dele em 2018 e traduzir a proposta de país para as pessoas? Bom, acho que para que o Brasil continue nesse caminho da faxina ou da moralização da atividade pública e política, é preciso que haja uma definição clara em relação a financiamento. Hoje, não tem nem financiamento público nem privado. É preciso saber qual vai ser o tipo de financiamento que nós vamos ter para as eleições. E, ao mesmo tempo, criminalizar a Caixa 2. Se nós optarmos por financiamento público de campanha, se o Brasil optar por isso, claro que vai ter que ter fundo partidário. se o financiamento for privado ou ter a possibilidade de que tenha financiamento privado, aí, sim, eu acho que é possível estudar o fim ou a redução do fundo partidário. O fato é que o fundo partidário foi multiplicado nos últimos anos, aliás, no último ano, de 100, 200 milhões, foi para 800 milhões. Agora, é preciso que haja uma definição clara. Como é que vai ficar o financiamento? E nessas eleições, o que vai acontecer? Eu prevejo um monte de prefeito eleito sendo cassado por Caixa 2 e um monte de bons candidatos perdendo a eleição por conta de uma regra que não é uma regra muito nítida, muito clara e muito limitadora. O tempo, por exemplo, de campanha vai ser extremamente limitado aos novos. Os políticos tradicionais vão ter muito mais chance nessa eleição do que os políticos novos. A questão dos supersalários e a questão do teto constitucional. Eu defendo que o Brasil tenha uma lei de responsabilidade federal que não valha só para os estados e os municípios. Esse é um erro de origem da lei de responsabilidade fiscal. Eu estava lá quando fui votado, eu era deputado federal. A lei de responsabilidade fiscal tem que valer para a União também, sim. Se a lei de responsabilidade fiscal valesse para a União, com certeza nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje. E a lei de responsabilidade fiscal tem que enquadrar essas coisas todas. Supersalários, salários acima do teto, tenduricados, etc., por um lado. Por outro, nós, governadores, estamos encaminhando às nossas Assembleias as leis de responsabilidades estaduais. Somos quatro ou cinco estados que já encaminhamos as leis de responsabilidade, estou encaminhando agora, as leis de responsabilidade fiscais estaduais, limitando ainda mais a gastança pública. Eu acho que a lei de responsabilidade fiscal foi extraordinariamente importante para conter a gastança. Agora, ela, infelizmente, como outros mecanismos de contenção ou de limitação dos estados e municípios, não serviram para a União Federal. Por fim, a questão da mudança em 2014, 2018. Eu acho que o PSDB aprendeu. Tem que aprender, não é possível. Quase ganhou. Já perdemos quatro eleições. E o que é que eu acho que o PSDB precisa fazer? Colocar com mais nitidez suas posições. Eu acho que nós perdemos uma ou outra eleição porque não fomos nítidos em relação ao nosso pensamento e à nossa prática. Nós tivemos momentos em que negamos as privatizações. Não tivemos coragem de defender o legado do FHC. Tivemos nossos erros, mas tivemos muito acerto. Eu teria orgulho em ter defendido uma porção de coisas. Eu já falei de algumas delas aqui. Mas nós ficamos envergonhados. Nós não defendemos o nosso legado. E isso o PT faz bem. Quem viu agora a votação do impeachment, eles ficam martelando uma coisa só o tempo inteiro. É golpe, é golpe, é golpe, é golpe. Ou seja, água mola, em pedra dura, tanto bate até que fura. E nós não fomos capazes de falar de lei de responsabilidade. Não fomos capazes de falar das reformas que nós fizemos. E isso não é bom. O PSDB vai ter que aprender com os erros e fazer isso de forma muito clara. Colocar o que pensa em relação às coisas efetivamente. E o que vai fazer também efetivamente. Nós temos bons exemplos de muitos estados. E uma coisa que eu queria colocar também é assim. Eu não concordo com o fato de a bancada nossa, eu já falei isso publicamente e falei para eles, ter votado algumas matérias contra só porque eram do PT. O fator previdenciário. O PSDB não deveria ter votado contra o fator previdenciário. Nós defendemos lá atrás. Nós é que instituímos. Por que nós fazemos uma coisa? E isso nunca foi uma prática do PSDB. O PSDB nunca fez isso. Pela primeira vez eu levei um susto. Eu e vários governadores. Como é que a gente pode defender uma tese, um conceito e depois, para desgastar mais ainda um governo, a gente votar contra? Então, eu acho que o PSDB precisa ser muito claro. Se quiser ganhar a eleição, precisa ter bons candidatos, mas precisa ter muita clareza em relação ao que quer. E tem que montar uma boa equipe no planejamento do governo. Uma boa equipe para governar. Ninguém é semideus, ninguém é melhor que ninguém. Você tem, eventualmente, líderes mais lúcidos que podem montar uma boa equipe, uma equipe experiente, com bons técnicos, bons profissionais, para fazer as coisas. Eu acho que ainda temos espaço para mais uma pergunta. Uma ou duas. Boa tarde, governador. Meu nome é Roberto, sou aluno daqui da Escola de Governo de Harvard. Agradeço a presença do senhor na conferência. É uma honra tê-lo aqui. E minha pergunta é sobre a primeira parte da sua apresentação. Eu queria, sobre o apoio a um eventual governo Temer, eu queria dar a oportunidade do senhor de criticar de modo inequívoco, explícito e total a presença de Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Deputados. O senhor não falou sobre isso, eu gostaria de escutar do senhor. E mais do que isso, se o PSDB apoiar um eventual governo Temer, o senhor estaria disposto a abandonar o governo caso fique claro que Temer, Renan Calheiros e Cunha estão agindo contra a Lava Jato. O senhor assume esse compromisso aqui com a gente? Olha, primeiro eu não, eu estou defendendo uma saída, uma transição democrática que possa tirar o Brasil do abismo, do buraco em que eles se encontram. Mas eu não vou fazer qualquer tipo de compromisso aqui, perempatório, que não pode, pode ser alguma. Aliás, eu ganhei todas as minhas eleições iguais contra o PMDB. Meu adversário capital no meu estado é PMDB e com o PT. Eu ganhei todas as últimas da dobradinha, PT e PMDB. Então, eu acho que a opção que se fez, inclusive por parte da imprensa é, primeiro, vamos resolver o que precisa ser resolvido de média. Então, o impeachment, depois vai cuidar das outras coisas. Tem muita gente cuidando do presidente da Câmara e examinando as questões do presidente do Senado. Ministério Público, Lava Jato, Supremo Tribunal Federal. Então, eu não tenho dúvida de que os que cometeram ilícitos vão pagar, vão pagando. E eu não tenho compromisso nenhum com nenhuma das pessoas que cometam ilícitos ou que tenham cometido ilícitos. Eu já tenho quatro mandatos de governador nas costas. Eu sempre tive muito cuidado, embora um governante esteja sempre susceptível a esse tipo de problema, mas eu já tenho quatro mandatos de governador e, felizmente, ando pelo meu estado de cabeça erguida. Estou aqui de cabeça erguida. Mais uma última pergunta para finalizar. O doutor José Olímpio disse que ser empresário nesse país é ser herói. Então, eu, como cearense, nordestina, mulher, empresário, estou me sentindo triplamente heroína. Mas eu fiquei feliz de saber que o senhor tem sensibilidade à questão da desigualdade regional e o Nordeste, ao longo dos anos, de todos os anos, desde sempre neste país, sempre tem sido relegado a segundo caso. Sempre se acha que programa social, Bolsa Família, enfim, ao longo de toda a nossa história, a gente foi sempre considerado aquela coisa. Dá qualquer coisinha aí que eles se aquietam. Mas a minha pergunta não é essa, não. Minha pergunta é o seguinte. Como é possível fazer todas essas reformas propostas pelos senhores, não só pelo senhor, mas também para o doutor José Olímpio, tendo que desaparelhar o Estado e tendo o PT na oposição? Olha, eu já tive mais medo dos movimentos sociais do PT. CUT, MST. Quando o presidente Fernando Henrique era presidente, numa fase eu era deputado, na outra eu era governador. E eles enchiam Brasília para protestar contra tudo. Tudo que a gente está falando aqui de mudança, de reforma, eles são contra tudo. Tudo. Eles não são a favor de nada do que eu estou falando aqui. Eles também não votam em mim e é preciso que as coisas fiquem muito nítidas. Agora, pelo menos há uma vantagem hoje, nós sabemos o tamanho deles. O tamanho deles foi mensurado agora nas manifestações últimas. Nós descobrimos o tamanho dos que querem um Brasil melhor, um Brasil diferente, seis milhões nas ruas, e descobrimos o tamanho daqueles que sempre protestaram e sempre estiveram na contramão da história. Seja quem for presidente, vai ter que enfrentar essas pessoas, enfrentar o debate político, o debate democrático, o contraditório, e tentar mostrar para a população o que é melhor, qual é o caminho, qual é o rumo, e convencer a população de que nós não temos muitas escolhas. Ou a gente faz as escolhas certas, ou o Brasil vai continuar na situação que se encontra. só complementando, eu acho, assim, que para a gente fazer as reformas necessárias, a gente precisa de dois elementos. um, a gente já tem, que é uma crise grave, ou seja, a necessidade, quer dizer, ninguém reforma nada enquanto as coisas vão bem, e as coisas vão muito mal. Essa pior recessão pela qual o Brasil já passou na sua história. Então, nós temos uma crise. Agora, ao mesmo tempo, nós precisamos de uma liderança muito forte e com capacidade de comunicar à nação os benefícios dessas reformas. E eu acho que isso é o que o governador está colocando, e eu acho que isso que falta. Esse aspecto de comunicação, esse aspecto de convencer as pessoas do que precisa ser feito, por que precisa ser feito, por que as pessoas têm que abrir mão do seu direito, por que isso resulta num bem maior para a sociedade, é o que a gente vai ter que endereçar se quiser chegar lá. Muito bem. Muito bem. Antes de encerrar essa sessão, excelente, por sinal, eu gostaria de lembrar aos senhores que os próximos dois palestrantes irão fazer as suas apresentações em inglês. Então, para aqueles que assim o desejarem, eu solicito que busquem os aparelhos para a tradução que não está debaixo. Agradeço a atenção e a participação. O governador quer dar uma última palavra. Queria só agradecer a vocês e lembrar duas coisas. Primeiro, tempo é dinheiro. A gente tem que cuidar muito do tempo, principalmente quem é governante. Segundo, o trabalho sempre tem que vir antes do sucesso. Trabalhar muito, ralar muito, só assim a gente chega lá. Muito bem. Sessão encerrada. Obrigado. Pessoal, só para lembrar vocês, a gente vai ter um break agora, mas todo mundo de volta, no máximo 4 e meia. 4 e meia, as portas estão fechadas. Não vai poder entrar depois.